Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje é um vídeo específico voltado para auxiliares de perecíveis. Talvez você passou na entrevista para ser um auxiliar de perecíveis, mas você é iniciante, você não sabe nada sobre auxiliar de perecíveis. Então nesse vídeo vocês vão ter uma base do que faz um auxiliar de perecíveis. Mas antes de eu estar dando continuidade, falando sobre esse assunto, gente, eu peço a vocês que não é inscrito no nosso canal, que inscreva-se, ative o sininho das notificações para quando saem vídeos novos o YouTube recomendar para vocês, dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal. E você que já é de casa, gente, deixa o teu like para fortalecer o nosso vídeo e para também que o YouTube venha recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. Se você também conhece algum auxiliar, algum repositor, compartilha esse vídeo para que essas pessoas possam fazer parte do nosso canal e também da nossa família. Só lembrando que vou estar deixando na descrição desse vídeo o link de um grupo chamado Dia a Dia de um Repositor, onde tem aproximadamente 180 pessoas nesse grupo, trocando ideias e também trocando experiência, tá bom? Mas eu também peço a vocês, gente, que assistam esse vídeo até o fim, tá bom? Para que vocês também possam me motivar a estar gravando esses vídeos, porque como vocês sabem, tudo aqui é de graça. As dicas que eu passo para vocês são dicas de graça. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de varejo, tá bom? Então, gente, feito isso, vamos começar falando sobre auxiliar de perecíveis para iniciantes. Auxiliar de perecíveis para quem não tem experiência, tá bom? Gente, o que é que faz, na verdade, um auxiliar de perecíveis? Eu vou passar para vocês o passo a passo, o que é que você vai fazer quando você chegar na empresa para trabalhar. Eu vou estar falando para vocês aquilo que aconteceu com aproximadamente aí dois auxiliares de perecíveis que, infelizmente, na época, eles não passaram na experiência como auxiliar de perecíveis. Então, gente, copie essa dica, copie essas dicas e pratique, tá bom? Até então, porque tem um inscrito no nosso canal que ele vai começar segunda-feira como auxiliar de perecíveis. Ele não sabe nada sobre auxiliar de perecíveis. Vamos lá, gente. Então, você chegou na empresa para trabalhar, beleza? Vamos lá. Chegou uma segunda-feira, você não sabe nada sobre auxiliar de perecíveis. A Delmo me ajuda, pelo amor de Deus. Então, eu vou te ajudar, tá bom? Então, chegou segunda-feira, você foi para a empresa. Chegou na empresa, você não sabe nada. Chegou na empresa, você vai ficar um pouco perdido. O que é que vai acontecer? Provavelmente, você vai se apresentar como colaborador, fulano de tal, ou o gerente ou o encarregado de setores vai apresentar você ao seu setor. Ou, melhor dizendo, você vai conhecer a área de perecíveis no modo geral. Você, provavelmente, o seu encarregado vai apresentar você ali, a Deli, vai apresentar você ali, o açougue, a padaria. E depois ele vai sair com você na loja ali, mostrando os setores que fazem parte de perecíveis. Quando ele vai apresentar todos os setores de perecíveis e também apresentar alguns colaboradores, aí sim ele vai apresentar você ao seu departamento onde você vai tomar de conta. Ou seja, a partir daquele momento por diante, você é o responsável por aquele setor. Eu vou dar um exemplo, vamos supor que você seja, vamos supor que o seu setor seja o setor de laticínios. O setor de laticínio, que é aquele setor onde pega margarina, requeijões, iogurtes, aquelas sobremesas. Vamos supor que o seu encarregado diga, a partir de hoje, a sua sessão é essa, a sessão de laticínio. Aí você vai ficar perdido e não vai saber o que fazer. Mas nesse vídeo eu estou te ajudando. Então, a partir daquele momento você percebeu, você sabe qual é a sua sessão, qual é o outro passo? O outro passo é que você tem que ir até ao depósito, ao depósito não, né? Você tem que ir até a câmara de resfriado, é ali onde vai ficar todos os produtos da sua sessão. Adelmo, mas se eu ficar na área de embutidos, o que é que eu vou fazer? Bom, você procura o seu encarregado para perguntar para ele onde estão os seus produtos para vocês abastecerem, entendeu? Então, se ele mostrou que você vai ficar na parte de laticínio, com certeza ele vai lhe mostrar onde vai ficar todos os produtos de laticínio. Se você for ficar na ilha de congelado, com certeza ele vai lhe mostrar a câmara de congelado, que é ali que vai ficar todos os produtos da ilha de congelado. Ah, Adelmo, mas se eu ficar no fatiado, eu acredito que não tem como você ficar no fatiado de início, porque até então você é novato, entendeu? A não ser que alguém acompanhe você mais ou menos aí um dia ou dois dias para que você possa aí manusear a fatiadeira, né? A fatiadeira, a fatiadora, que é aquela onde fatia os presuntos e também fatia os queijos, tá bom? Então, você conseguiu identificar o seu departamento, você não sabe onde estão os seus produtos, o seu encarregado não mostrou, não tenha vergonha de perguntar a ele onde é que ficam os produtos do teu departamento. Gente, se vocês forem trabalhar com laticínio, pelo amor de Deus, laticínio, as datas de validade são as datas curtas, são as datas que no instante se vence. Então, tenha muito cuidado nas validades de laticínio, não só o laticínio, mas também todas as sessões, ou seja, a área de imperecíveis é uma área muito crítica, é uma área muito visada pela auditoria. Eu não sei se imperecíveis na loja onde você vai trabalhar, eu não sei quais os dias que a auditoria vai fazer visita na tua loja. Adeu, mas o que é a auditoria? A auditoria é um rapaz ou uma moça onde ou quisenalmente ou por mês eles vão na tua loja para pegar tudo de errado. Se pegar produtos vencidos, você vai para a caneta, você vai ser advertido. Então, tenha muito cuidado com a auditoria, ok? Muitas das vezes a moça ou o rapaz da auditoria são pessoas legais, mas ele tem que fazer o que a empresa paga para eles fazerem, que é encontrar coisas erradas no teu setor para poder te punir. Ah, Adelmo, a auditoria pode me demitir? Sim, a auditoria pode sim lhe demitir por causa de validade, entendeu? Ao passar do tempo vocês vão saber direitinho aí o que é a auditoria na tua loja. Tá bom, gente? Então esse foi um resumo. E outra coisa, tenha muito cuidado com prevenção de perdas. Tenha muito cuidado com los prevenção. Los prevenção. Prevenção de perdas. Pode me demitir, Adelmo? Pode também, pode. A área de perecíveis é uma área muito visada, tanto pela vigilância sanitária, tanto pelo prevenção de perdas e também pelo los prevenção, que em algumas empresas é los prevenção e em outras empresas são prevenção de perdas. Então auxiliares de perecíveis, tenha muito cuidado com essas pessoas, porque elas são pagas para fazer aquilo que a empresa quer que elas façam, tá bom? Fechem as brechas nas validades. Com certeza vocês vão se sair muito bem na sua experiência, na sua experiência como auxiliar de perecíveis. Talvez você possa dizer, Adelmo, mas como é que eu faço para passar na experiência na área de auxiliar de perecíveis. Isso daí é assunto para outro vídeo, tá bom? Mas se de fato vocês querem que eu esteja falando como ser aprovado, ser aprovado passando aí dos três meses na área de auxiliar de perecíveis, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza eu vou estar lendo os seus comentários, e com certeza os seus comentários poderá ser assunto para outro vídeo, tá bom? Então se vocês gostaram dessas dicas, por favor, deixa o teu like, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho das notificações e eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo até o fim. Se de fato vocês assistiram esse vídeo até o fim, deixa aí, hashtag assistir até o fim, tá bom? O meu contato vai estar aí na descrição e o link do grupo.